Se você passou duzentas e está sentindo que a pele está literalmente caindo, é a lei natural da vida. Por mais que você faça atividade física, que você tenha boa alimentação, que você faça a ingestão de 2, 3 litros de água por dia, uma hora ou outra, o seu rosto vai mudar. Se você pega uma foto sua hoje e olha uma foto sua quando você tinha 15 anos, você vai levar um susto, minha amiga. Mas o que fazer para não sofrer com isso? Cirurgia plástica. Será? Não. Hoje existem outras técnicas muito menos agressivas que podem proporcionar um efeito de rejuvenescimento bárbaro. E para falar sobre uma delas hoje é que eu recebo o cirurgião plástico Marcos Tomé. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Fábio? Eu gostei do zenta. O zenta é, porque às vezes a mulher envelhece com 40, às vezes com 50, às vezes com 60, então é relativo, né? Acrescenta o zinta, às vezes com 30. Tem, não tem? Tem, verdade. Depende da exposição solar. Sabe um pessoal que sofre bastante com essa fase de vida? Surfista. Ah, fica o tempo todo no sol. E a bem da verdade, muitos deles, ou delas, não usam protetor solar da maneira adequada. Protetor a gente tem que usar de 3 em 3 horas. Não reaplica de jeito nenhum. Eles nem colocam, então o envelhecimento da pele é precoce. Tá. O que você vai propor hoje para quem está me assistindo? E aqui vale para mulheres e homens, que precisam de um rejuvenescimento, mas não querem uma cirurgia plástica daquela super invasiva. Agressivas. É, como sempre eu tenho dito por aí, hoje a cirurgia plástica, ela pede procedimentos minimamente invasivos, que deem resultados de grandemente invasivos. O que seria isso? Cortes reduzidos ou ausência de cortes, mas que dê um resultado como se fosse uma cirurgia mais extensa, com cortes grandes. Certo. Essa é a ideia. E hoje o que eu tenho feito de melhor, assim, é uma técnica que a gente chama de soft, onde a gente aplica alguns preenchimentos, como por exemplo, ácido hulurônico, associado à toxina botulínica, e mais recentemente, uma sutura, que é como se fosse um fio, com cones absorvíveis, que fazem a tração da face para cima, suspensão, dando o efeito de lifting, porém sem nenhum corte no rosto. Como assim? É, isso é sensacional. Na verdade, essa técnica foi atualizada. Antigamente, a gente fazia uma incisão pequena na região temporoparetal, aqui nessa região lateral do rosto, de mais ou menos um centímetro, introduzir, então, um fio com essas suturas, né? A sutura com os cones. Hoje atualizamos essa técnica, né? Então, agora, essa sutura que a gente passa, é só feito um furinho pequeno por onde passa a agulha que contém, então, esses cones. E esses cones, eles aderem ao tecido profundo da face e a pele por dentro, sem aparecer nada, e se traciona, dando o efeito de lifting. Quanto tempo leva para fazer isso, para que o telespectador entenda mais fácil? Então, onde é meia hora? Aonde? No próprio consultório. Anestesia é apenas local. Simples assim. Pronto? Pronto, em 40 minutos, você está com o efeito de lifting facial, claro, um pouco é demasiado o rosto, e em torno de uma semana, 10 dias, resultado definitivo. O grande legal de falar dessa técnica, é que quando a gente introduz essa sutura, este fio que é totalmente compatível e absorvível, olha que interessante, some totalmente, tanto o fio, quanto as estruturas que tracionam a musculatura. Não precisa tirar depois? Não, nada. Ele absorve o teu organismo, elimina sozinho isso. Mas o legal é que ao redor dele, você faz uma fibrose, que então sustenta a face na região que você traciona, e também induz a produção de colágeno topicamente. O que, na verdade, você perde com o passar do tempo, dando aquela facilidade. Muito legal. Não, isso é formidável. O doutor Javier de Benito, que eu tive o privilégio de fazer fellow com ele em Barcelona, que para muitos é um dos melhores cirurgiões plásticos do mundo, ele atualizou então essa técnica recentemente, e agora a gente está fazendo aqui no Brasil, em alguns centros, e dando excelentes resultados. Quer dizer, hoje em dia, então, claro, depende da avaliação da paciente, não é para todo tipo de rosto que você pode usar. Mas, essa suspensão e essa produção de colágeno topicamente ali, dá um resultado melhor e perdura entre 2 a 3, 3 anos e meio. Olha que legal, o que o doutor Max está propondo aqui, é que você realmente faça esse lifting, que é essa levantada no seu olhar, posso chamar assim? Levantada de olhar? Exatamente, é levantar. Sem corte? Sem corte, exatamente. Hoje em dia, então, essa técnica que eu tenho utilizado, e que eu considero uma das mais modernas atualmente, recentemente até teve um congresso internacional aqui no Brasil, onde ele veio dar uma palestra sobre isso, ela, você introduz com uma agulha. Então, não há necessidade mais do corte que a gente fazia anteriormente aqui, que eu fazia, que já era mínimo, por assim dizer. Entendi. Agora, ela é sem corte, é no rosto. Então, você sai com o rosto esticadinho. Genial. É muito bacana. Tá, mas eu tenho certeza que a dúvida delas de casa é a mesma que é minha. Vai minimizar aqui também, porque a grande preocupação, nossa, principalmente das mulheres, é que a gente vai envelhecendo. Eu nunca esqueço que ele me falou isso. Uma vez eu cheguei no consultório e falei, Marquinho, o que é essas coisas que eu tenho aqui, assim, parece um bulldog? Eu acho que ele falou, é o tempo, né? Vai ficando com cara de cachorrinho triste, né? É isso mesmo. A boca vai virando para baixo. Sorriso triste. Além de dar essa levantada aqui, nessa região, como é que fica essa região dos olhos? Então, veja bem. Na verdade, a gente pode tratar qualquer região do rosto. Olha que interessante. Exemplo. Eu quero suspender o meu supercílio, doutor. Eu quero levantar a minha sobrancelha no canto. Eu posso utilizar essa sutura, por exemplo? Pode. Então, a gente introduz ela por aqui e você suspende o supercílio. Então, aqui já melhorou bastante essas rugas laterais. Entendi. Doutor, eu quero suspender a minha bochechinha de bulldog. Quando você fala, o tecido caiu daqui, eu posso? Posso. A gente introduz ela no terço médio da face. Suspendendo, dando efeito lifting, rejuvenescimento. Doutor, o meu pescoço é caído. Tem aquela papada que me incomoda. Eu posso fazer isso sem corte? Dá para fazer. A gente pode introduzir ela e tracionar na lateral. Em qualquer região do rosto, então? Em qualquer região. Quer ver uma coisa interessante? Eu tenho a ponta do nariz caída, doutor Marcos. Eu quero melhorar a respiração, porque dentro do nariz, sabe, nós temos uma válvula chamada válvula nasal interna. Tem que ter um ângulo entre 15 e 20 graus. Meu Deus, o que isso, doutor? Aqui dentro tem uma válvulazinha que trabalha quando você inspira o ar e você expira, para poder fazer com que o ar entre da maneira adequada. Às vezes, essa válvula é um pouco fechada. Então, introduzindo essa sutura, a gente abre o nariz, levanta um pouquinho ele, você respira melhor. Melhora a respiração. E sabe o que eu achei genial disso tudo? Porque nessa busca do rejuvenescimento constante, muitas mulheres se submetem a plásticas de tempo em tempo. Verdade. E não é criticando os cirurgiões. Eu sei que muitas vezes eles não têm mais nem pele para mexer. Vai mudando... O rosto. O rosto da pessoa. A pessoa perde as suas características. É verdade. Então, ela fica sem rugas, tudo bem, ela rejuvenesce, mas não é mais ela. E quando você proporciona uma técnica dessa, você está só levantando a pele sem mudar a feição. É, é essa a ideia, né? Claro que tem os casos que são cirúrgicos, óbvio que tem. Quando tem muito excesso de pele, não vai resolver. Melhora-se, mas não resolve. Então, tem que partir para uma cirurgia. Mas hoje em dia, como as mulheres se cuidam demais, usam muitos cremes, então dá para fazer uma técnica minimamente evasiva, por exemplo, como essa, que vai ter um resultado excelente. E veja só que coisa interessante. Hoje em dia, mulheres, vocês são modernas. Vocês não... Eu acho, vocês não têm tempo para ficar em casa um mês, um mês e meio, se recuperando uma cirurgia de face toda enfaixada, com podendo ter sangramento, com podendo ter paralisia de face, todas essas complicações. Então, como as mulheres trabalham muito rápido, doutor, eu quero algo que seja rápido, que eu tenho que trabalhar, eu tenho que... Então, assim, você faz isso no consultório, tranquilamente, numa técnica minimamente evasiva, e a pessoa pode levar na sua vida normalmente, atividade é normal. Então, não precisa parar em casa. Nem um dia, precisa? Nem um dia. No dia seguinte, se a pessoa entender, claro, que vai estar um pouco inchado, pode ser que fique um pontinho roxo ou outro, tudo bem, pode trabalhar, qual é o problema? Ah, que legal isso. Antigamente, a gente se deparava assim muito na rua, quando você olhava alguém, por exemplo, que operou a face, o nariz, com aquele curativo, nossa. Uns hematomas enormes. Hoje em dia é a coisa mais comum, então eu não vejo problema nenhum. Sim, tranquilamente. E a duração do efeito de uns 2 a 3 anos? É, 2 a 3 anos. Vamos colocar uma média de 2 a 3 anos, que é excelente. Às vezes pode durar um pouco mais, às vezes pode durar um pouco menos. A questão é que, como é totalmente absorvível, se eu quiser fazer de novo, você só fazer de novo. Entende? Essa é a grande vantagem, né? Isso que eu acho legal. Eu, na minha opinião, a cirurgia plástica, quando você faz ela, nossa, a minha cirurgia durou 10, 15 anos. Eu não acho legal isso, não. Porque você ficou 10, 15 anos sem ir no consultório de cirurgião plástica, fazer a manutenção dessa cirurgia. Perigoso. Entendeu? Então, quer dizer, será que é legal ou não é? O interessante é, pelo menos uma vez ao ano, você vá no cirurgião plástica para ver. Então, faz uma técnica 10 minimamente invasiva. Daqui um ano, você retorna no meu consultório. Olha, doutor, aqui eu vejo, eu acho que aqui está um pouquinho, uma rugazinha. Ok, vamos fazer um preenchimento, vamos dar uma melhorada. Mas você está mantendo atual isso. E essa atualização vai fazer com que você tenha um rosto mais jovem por muito mais tempo. Adorei. E tenho certeza que o custo também é muito inferior a uma cirurgia tradicional. Exatamente, ele é inferior. Uma cirurgia tradicional, não dá para falar valores, né? Mas, por exemplo, digamos que custa metade de uma cirurgia convencional. Muito legal. Não, e muito melhor, porque aí fica o alcance de todo mundo. Claro. Todo mundo pode ter esse rejuvenescimento. Exatamente. Sem agressão. Isso mesmo. E aí, com certeza, eu me lembro que em uma das entrevistas nossas que está no site, algumas pessoas perguntaram assim, eu tenho medo de cicatriz, tenho medo de queloide, tenho medo dos hematomas. Essa, com certeza, é muito mais tranquila. Sim, porque você não tem corte nenhum. Nenhum corte. Zero corte. Zero. Isso que é o sensacional. Por isso que eu sou fã desse tipo de técnica. Mas, é claro, a pessoa tem que buscar para si o que ela acha que é ideal. Opiniões são controversas, às vezes, para algumas pessoas. Tem gente que não gosta. Não, eu prefiro uma cirurgia. Mas tem gente que atividade tem que estar no dia a dia. Claro, que é algo mais rápido. E que é algo mais sutil. Eu sempre brinco com meus pacientes, mas a brincadeira do teu fundo é verdade. Vamos usar um up na tua face. É só aquela sensação cansada sumir. Dar uma sensação de descansada. Não descansada. Então, dá um leve up. E pronto. Pronto, é isso que a gente faz. E é um lifting facial. É um lifting facial. Porque o que significa a palavra lifting facial? Lifting, ela mais é do que a suspensão. Então, é a suspensão da face. Só que através de uma técnica minimamente invasiva, sem corte. Amei. Tenho certeza que você também, né? Isso é muito legal. Quer maiores informações? Você pode entrar no site, institutomt.com.br. Faz as perguntas lá. O Dr. Marcos vai ter o prazer de responder a todas elas. Tenho certeza. E se você quiser... Quiser não. É importante que você passe por uma avaliação. Primeiro, você liga no consultório. 30, 27, 66, 48, e vai lá dar uma olhada. Esse menino tem uma qualidade imensa, que é assim. Esse menino é ótimo, né? O Dr. Marcos tem uma qualidade. Eu já mandei várias pacientes para ele, que chegam lá e ele fala assim. Não, não vou operar, não. Ele fala isso. Vai para a academia, que isso aí, dois meses você perde. Fala ou não fala? Não, mas é que às vezes... Ele fala. A paciente, às vezes, vai e não tem o que fazer. Ah, mas eu tenho uma gordura, mas você não tem, querida. Isso aí é um mês da academia, perca a vergonha na cara e vai lá. Vai lá malhar. É que eu acho que, assim, tem que ser honesto. Eu vou tirar dinheiro de uma pessoa de uma maneira que não precisa. Desnecessária. Então, deixe para gastar quando realmente for indicado. Entendi. Mas é uma qualidade sua, sabia? Porque, infelizmente, alguns profissionais, você chega e quer, por exemplo, fazer um botox somente, aí o profissional já inventa um monte de coisa, não adianta, você tem que fazer isso, isso e aquilo, enfim. Eu confio, recomendo. E quero que você proporcione para você bem-estar. Eu sei que você se cuida, que você usa bons produtos, que você faz sua limpeza de pele regularmente, que você faz seu peeling facial na plena, ótimo. Mas em algumas situações, somente com recurso cirúrgico ou com um lift facial que você faz ali no consultório. Adorei, viu? Não, mas é, Fábio, é muito legal, realmente. A gente tem tido ótimos resultados com relação a isso. É uma técnica muito boa. Tem N técnicas. Claro que depende da avaliação. A gente pode ser que mude. Mas essa que eu tenho utilizado para muitos casos, tem dado um resultado muito bom. As pacientes têm gostado. Só complementando o que você falou ali das pacientes, às vezes, o que eu acho é que eu tento me colocar no lugar da paciente. Então, pô, eu gostaria que quem estivesse me avaliando fosse correto e me falasse, olha, realmente não precisa. Fosse sincero. Fosse sincero. Então, é isso que eu tento transparecer. E, de verdade, que eu tento atender todas como se fosse alguém realmente da minha família. Que bom. Tenho certeza disso. Obrigada, viu? Tá bom? Obrigado a você. Eu conversei aqui com o cirurgião plástico, o doutor Marcos Tomé, e muitos telespectadores estão pedindo para que a gente fale de próteses de panturrilha e peitoral para os homens. Ah, muito legal isso. Então, na semana que vem, eu recebo o doutor Marcos mais uma vez e aí a pauta será para vocês. Apesar que panturrilha pode ser para a mulher também, não pode? Com certeza. E vou te contar a verdade. A gente tem feito muita cirurgia e tem dado bons resultados, porque às vezes a mulher, ela quer ter uma panturrilha maior para usar numa calça, porque hoje em dia as calças, o cano delas é mais curto, né? É bem colado, com estreche, não sei como é que fala essa palavra. Tá certo. É isso, né? Então, assim, elas gostam demais disso. Então, se colocar uma próteses de panturrilha, fica sensacional. Tá certo. Semana que vem a gente fala sobre isso, feito? Tá bom, prazer. Conversei aqui com o cirurgião plástico, o doutor Marcos Tomé. E eu quero que você se cuide e que você use, sim, a tecnologia e a medicina para proporcionar o seu bem-estar. Essa é a grande vantagem, não é? Último intervalo de hoje? Vamos? Vamos. Mas você não sai daí que eu volto já. Tchau. Tchau.